Eu sou o Bruno Vieira e você está no Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Neste vídeo irei falar sobre tênis, está rolando o Aberto de Madri, um dos torneios mais importantes da temporada de Saibro. Um torneio que já teve algumas surpresas e nesse vídeo é justamente disso que eu vou falar. Os atletas que surpreenderam no Aberto de Madri. A primeira surpresa foi a vitória do Taylor Fritz para cima do Grigor Dimitrov com um duplo 7-6. Tudo bem que o Dimitrov há algum tempo já vem em declínio técnico, é um tenista que eu gosto, mas a realidade é essa. Há algum tempinho o Dimitrov vem tendo desempenhos muito falhos, não consegue jogar bem. Mas o Taylor Fritz veio de qualificatório, por isso que é uma surpresa. Inclusive o Taylor Fritz vai pegar só o Novak Djokovic na próxima fase do Aberto de Madri. Duelo duríssimo para o norte-americano. A outra surpresa foi a vitória do Rayleigh Opelka para cima do Pablo Carreño Busta por 2x0. O Rayleigh Opelka veio de qualificatório e é um atleta que é muito conhecido por quem acompanha tênis por ser um cara que só sabe sacar. O jogo do Opelka é um jogo de muito saque, mas ele não consegue passar. É um tenista que tem muita dificuldade na hora de rebater bola para o outro lado. E na próxima fase o Opelka vai enfrentar o Dominique Tim pedreiraça para o Opelka. Estou aqui prevendo uma vitória até tranquila do Tim pelo fato do Opelka ter muita dificuldade no passe pelo fato do Dominique Tim ser um tenista muito forte no Saibro. A outra surpresa aí desta fase foi a vitória do Francis Tiafou para cima do Nicolas Bajlashvili. O Bajlashvili que é o único tenista cabeça de chave que rodou ainda na primeira rodada. Ele era o cabeça número 14. O Bajlashvili que é o grande representante aí do tênis da Geórgia. É um tenista que realmente colocou o país do leste europeu no mapa do esporte. E o Tiafou é uma promessa do tênis norte-americano. Um tenista que tem muito a crescer e a evoluir ainda. O duelo que vou falar agora não foi Zebra, mas foi um duelo muito interessante. Porque foi o duelo entre as duas grandes promessas do tênis do Canadá. O Félix Auger-Aliassime bateu por 2 a 0. O Denis Shapovalov. Ambos são tenistas de muita qualidade, muito jovens. O Canadá está muito bem servido no tênis masculino. Ainda tem o Milos Raonic. O Shapovalov é inclusive o vigésimo colocado no ranking da ATP. E o Félix Auger-Aliassime surgiu esse ano como a grande promessa, vamos dizer assim, do tênis mundial. É um tenista que cada vez mais está se provando. Ele inclusive ganhou esse jogo 6-2 e 7-6. Vamos ver aí que o Aliasime vai aprontar na continuação desse aberto de Madrid. Já que não terá vida fácil. O Aliasime vai enfrentar só o Rafael Nadal na segunda rodada da competição. Ou seja, no segundo jogo do campeonato o rapaz vai enfrentar só o Rei dos Saibos. Está bom para você ou você quer mais? Sente só atenção aí que o Félix Auger-Aliassime vai enfrentar na próxima fase da competição. No feminino tivemos uma quantidade um pouquinho maior de zebras. O tênis feminino é muito conhecido por conta disso. Eu adoro o WTA. Quem me conhece aí das redes sociais sabe que eu prefiro muito mais a WTA do que a ATP por conta dessa, vamos dizer assim, equilíbrio. As tenistas, um torneio vão bem, o outro vão mal. Enfim, o tênis feminino é essa característica de muita surpresa. A primeira delas foi a vitória da Aleksandra Saznovic, que é uma das melhores 40 do ranking para cima da NET com o Tevet da Estônia. A Saznovic vence a Contevet pela segunda vez no ano. Elas já haviam se enfrentado no Australian Open, inclusive a Aleksandra Saznovic deu um baile na Contevet. Foi um jogo onde a Contevet não conseguiu jogar bem. Não foi aquela Contevet que geral conhece, que está evoluindo muito e jogando muito bem no circuito. Foi um jogo onde a Saznovic foi muito consistente. Dessa vez a Saznovic teve um mental muito forte, cabeça firme, porque tomou um 6-0 logo de cara. Depois ela fez 6-3 e 6-2. A Saznovic tem grande chance de ir para a terceira fase, já que na próxima ela vai enfrentar a Shmedlova da Eslováquia. A segunda Zebraça, essa foi uma Zebra-a-aça mesmo, foi o 2-0 da Svetlana Kuznetsova para cima da Arina Sabalenka. A Arina Sabalenka, que é a número 10 da WTA, a tenista belorussa é muito forte, ela joga muito bem. Enfim, é uma das novas promessas, vamos dizer assim, do circuito da WTA à Kuznetsova. É uma tenista muito experiente, 33 anos já, já ganhou inclusive dois Grands Lans. Mas é aquela coisa do declínio técnico, ela hoje é a número 103 no ranking da WTA. Para vocês verem o declínio técnico da Kuznetsova. Apesar da idade do declínio técnico, ainda é uma tenista que bota aí um pouquinho de medo nas adversárias. O resultado aí diante da Sabalenka mostra isso. Outra Zebraça, não sei nem se dá para chamar de Zebraça, porque a Eline Svitolina infelizmente adora prontadeças. Ela perdeu por 2x0 para a Pauline Parmentier da França, a Parmentier, que é uma tenista que tem um ranking razoável, vai. Mas bater aí a Svitolina, atleta número 6 na chave, é algo que não é para qualquer um. E como uma boa zebra, a Parmentier já caiu logo na segunda rodada. Ela perdeu para a Iúlia Putintseva do Cazaquistão por 2x7 a 1. A Parmentier honrou bem aí o seu título de zebra, vamos dizer assim. É muito comum no tênis, um cara bater um fortão e na fase seguinte já caía a Parmentier. Relutou essa lógica. Outra surpresa, isso aqui não foi uma Zebraça, tá? Foi só uma surpresa, a vitória da Dona Vechte por 2x0 para cima da Wang Qiang da China. Qiang número 15 no ranking da WTA. A Dona Vechte, ou namorada do Vavrinka, se você quiser falar assim, está evoluindo muito, é uma tenista que tem bastante qualidade, ela cresceu muito na WTA. E essa vitória aí, sobre a Wang Qiang, reluta mais ainda aquilo da Vechte ser uma tenista em crescimento. Ela tem conseguido resultados muito bons na temporada e vamos ver o que a Vechte tem para aprontar aí nas próximas fases da competição. Ou se ela vai honrar aí o título de zebra, que na primeira rodada bate uma cabeça de chave e na segunda já pula fora do torneio. Essa foi uma Zebraça mesmo, foi a derrota da Madson Kiss para Sorana Sirstea, da Romênia. É a Sirstea, atleta que veio de Wild Card, ou seja, atleta convidada, e ganhou de virada 6-3, 6-4 e depois 6-1. A Sirstea fez um jogo muito bom, principalmente no último set, a Madson Kiss ficou mais perdida do que cego em tiroteio. E a Kiss não quis vencer, a verdade é essa, a Sirstea quis vencer e levou a parada. Tivemos também, nesse aberto de Madrid, infelizmente a desistência da Caroline Wozniak por lesão, uma pena. É uma tenista que gosto muito, espero que a Caroline Wozniak se recupere logo. E principalmente que ela esteja pronta para o Roland Garros, que é um torneio super importante da temporada, torneio top. Eu quero muito que a Wozniak dispute Roland Garros. Então, se ela não puder disputar Roland Garros por lesão, vai ser uma ausência muito sentida, vamos dizer assim. Outra surpresa, e a última, para mim essa foi até aqui a maior surpresa do torneio. A Victoria Kuzmova bateu por 2 a 0 a Júlia Gorges. E eu diria até que a Victoria Kuzmova é a atleta, que é a grande surpresa da temporada de 2019. A evolução dela tem sido muito gradativa. Eu me lembro de ter visto alguns jogos da Kuzmova, mais ou menos por 2017 e o ano passado. E quando eu vi, eu logo de cara pensei que ela não tinha muito futuro. Era uma tenista que não tinha nenhuma consistência, não mostrava um jogo forte. Mas ela calou minha boca. Ela está evoluindo muito em 2019, está sendo um ano muito bom para a Kuzmova. Ela, inclusive, ajudou a Eslováquia na Feed Cup a subir o time para a segunda divisão. Ou seja, a Eslováquia, ano que vem, vai ter a chance aí de subir para a elite da Feed Cup. E atualmente a Kuzmova é a 45 no ranking da WTA. Ela já chegou a ser a 46, mas é normal essas variações do ranking. Para quem não acompanha muito tênis, sempre importante salutar. Aí, algumas curiosidades do esporte. Essa variação do ranking sempre acontece porque toda semana tem torneio de tênis. E a Kuzmova já avançou para a terceira rodada. Ela bateu a Carla Soares Navarro por 2x0. Parciais de 6x4 e 7x6. Por isso que eu estou falando aqui que a Kuzmova é, para mim, pelo menos, a grande surpresa desse aberto de Madrid. Por enquanto, pelo menos, tem muito torneio ainda para acontecer. Amanhã, por exemplo, tem o retorno do Federer ao Saibro. E quero muito que o Federer volte bem, volte ganhando no Saibro. É um tenista que eu gosto muito. É o meu queridinho, vamos dizer assim, dessa geração. Sou muito fã dele. Enfim, boa sorte para o Federer e também para os outros tenistas nesse aberto de Madrid. Porque o torneio está só começando. Esse foi mais um vídeo do canal. E eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Olimpismo em Foco. O canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Eu fui.